Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Seja bem-vindo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre juros compostos, dando continuidade ao estudo da matemática financeira, para você que está se preparando aí para os mais diversos concursos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre juros compostos, dar algumas dicas como resolver e encontrar alguns valores relacionados a juros compostos. Ok, galera? Vem comigo. Então, o que nós vamos estudar nessa aula? Nessa aula nós vamos ver o regime de capitalização composta. Agora a gente entra na capitalização composta. Nós já vimos a parte da capitalização simples, que envolve juros simples, descontos simples. Agora nós vamos ver a capitalização composta. Vamos falar sobre juros, vamos falar sobre montante, sobre valor atual, sobre prazo, tempo, taxa, taxa efetiva, nominal, real, e resolver alguns probleminhas envolvendo juros compostos aí. Tranquilo, galera? Beleza? Então vamos iniciar aí, juros compostos. O que caracteriza, professor, os juros compostos? Bom, nós estamos falando de um regime de capitalização composta. O regime de capitalização composta, que é os juros compostos, ele se caracteriza porque os juros, diferentemente da capitalização simples, ele não vai ser mais calculado somente sobre o capital inicial, como era na capitalização simples. Nós pegávamos, para encontrar os juros, nós incidíamos uma taxa em cima do valor inicial. Independente do período, de quantas vezes essa aplicação iria ficar lá, o juros sempre era calculado sobre o capital inicial. E o montante, ele era adquirido somando aquele capital inicial com mais os juros que foram adquiridos em um determinado período. Isso não é simples. Na composta, vai ser diferente. Nós vamos ter um capital inicial, vai vir o primeiro período, nós vamos calcular os juros referentes a esse período. E aí, esses juros, ele vai ser incorporado ao capital inicial. Então, quando se tratar do segundo período, no segundo período, o juros já não vai mais incidir somente sobre o capital inicial, mais sobre o capital inicial, mais os juros do período anterior. E assim sucessivamente. Por isso que esse regime também é conhecido como juros sobre juros. É o regime onde os juros são calculados sobre juros. Ok? Então, vamos aprender como que funciona ele. Então, no regime de juros compostos, os juros obtidos a cada novo período são incorporados ao capital, conforme a gente já havia dito. Formando um montante que passará a participar da geração dos novos juros, do próximo período. E assim sucessivamente. Ok? Dessa forma, não apenas o capital inicial rende juros, mas eles são devidos a cada período de forma cumulativa. Bom, veja bem. Para nós encontrarmos o montante de uma aplicação financeira a juros compostos, existe uma formulazinha básica que ela é utilizada no cálculo desse montante. A fórmula é a seguinte. M, que nós vamos chamar aqui de montante, C de capital inicial, I de taxa e N de tempo, que é o tempo de aplicação, o número de períodos. Ok? Então, nós temos aqui o seguinte. O montante vai ser igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Veja bem. Isso aqui, 1 mais I elevado a N. Isso aqui é chamado, na matemática financeira, de fator de capitalização. Esse fator de capitalização, 1 mais I elevado a N, geralmente ele é informado nos concursos. Ah, calcular o montante de uma aplicação, aí você vai ser submetido a uma taxa e um prazo. Geralmente se indica esse fator de capitalização. Quando não indica o fator de capitalização, a banca, ela tem que te dar como apoio uma tabela financeira. E essa tabela vai te auxiliar no cálculo desse fator aqui. Bom, de uma forma ou de outra, a banca tem que te informar. Salvo quando o período for menor que 3. Quando o período é até 3, maior que 3, a banca tem que informar. Ela é obrigada a te informar esse fator de capitalização. Caso contrário, se for 1 ou 2 ou até 3, você tem condições de resolver manualmente, sem a necessidade de se apoiar nessa tabela financeira. Ok? Então, essa parte aqui, 1 mais i elevado a n, é chamado de fator de capitalização. Alguns costumam representar isso aqui da seguinte forma. m é igual a c que multiplica f, que é o fator, elevado ao tempo. Alguns costumam representar essa fórmula do montante dessa forma aqui. Tranquilo? Mas ambas querem dizer a mesma coisa. Bom, todo o capital aplicado, ele vai render um juros. Uma outra fórmula, uma outra forma de nós encontrarmos os juros, seria, tendo o montante da aplicação, se você souber o montante, o juros vai ser a diferença do montante menos o capital. Consequentemente, se juros é montante menos capital, então, montante é igual a capital mais juros. Se você sabe o capital que foi aplicado e sabe os juros que rendeu, o montante é o resultado dessa soma. Se você quer saber os juros, conhece o montante, conhece o capital, os juros é a diferença do montante menos o capital. Então, essas duas relaçõezinhas aqui, na real, uma é derivada da outra, é muito importante que você compreenda, porque vai haver alguns contextos de exercícios que nós temos que aplicar essa definição aqui. Beleza? Então, o montante é o resultado do capital aplicado, mais os juros que foram produzidos. Para nós entendermos bem essa questão dos juros compostos, da capitalização composta, eu montei essa tabelinha, para a gente entender por que é o processo de juros sobre juros. Então, vamos criar uma situação aqui. O montante da aplicação de um capital de R$ 100 mil, aplicado a taxa de 10% ao mês, em juros compostos por três meses. Galera, nós temos que deixar bem claro que todas aquelas regras que foram estabelecidas lá nos juros simples, elas são válidas aqui nos juros compostos, principalmente no que tange a relação entre tempo e taxa. Tempo tem uma unidade, taxa tem outra unidade, e ambas têm que estar em sintonia. Se você tem uma taxa estabelecida ao mês, o prazo tem que ser contado ao mês. Se é ao ano, o prazo tem que ser ao ano. Se acaso acontecer de um estar em uma unidade e outro estar em outra unidade, nós temos que fazer a transformação, ou da taxa ou do tempo. Então, na medida que apareceram os exercícios, nós vamos mostrando como que se faz essas mudanças aí. Você perguntaria, professor, mas qual delas eu faço? Galera, a que for mais conveniente a princípio, salvo quando o exercício especifica uma determinada unidade de resposta. Aí nós temos que respeitar aquilo que o exercício está dizendo. Ok? Então vamos lá, entendendo os juros compostos. Eu tenho aqui o N de prazo, C de capital, J de juros. Aqui eu coloquei os juros acumulados e ali o montante. Então, a taxa de juros é de 10%. O capital aplicado é de R$ 100 mil. Beleza? Então, R$ 100 mil. Está aqui. Comecei, tempo zero. Fiz a aplicação. Daqui a um mês, no primeiro mês, o que vai acontecer? Rendeu os juros de 10%. 10%. 10% de R$ 100 mil vai ser R$ 10 mil. Ok? Bom, então, os juros acumulados é de R$ 10 mil. Porque rendeu R$ 10 mil no primeiro período. Sendo assim, eu passei a ter quanto em valor? Eu vou ter o capital que eu apliquei, mais os juros que rendeu. Então, o meu montante ao final do primeiro período vai ser de R$ 110 mil. Tranquilo? Bom, passado o segundo período, o segundo mês, eu vou ter, mais uma vez, que calcular 10% de juros. Mas esse 10% vai ser calculado sobre quem? Sobre o capital inicial? Não. Esse 10% vai ser calculado em cima do montante do mês anterior. Ou seja, o capital mais os juros que rendeu no período anterior, que é R$ 110 mil. Então, eu vou ter que calcular 10% de R$ 110 mil. E 10% de R$ 110 mil é R$ 11 mil. Bom, eu já tinha ganhado 10. Agora, eu ganhei mais 11 de juros. Então, eu passei a ganhar R$ 21 mil só de juros. Então, o montante da minha aplicação já está em quantos mil? Ela já está em R$ 121 mil, ok? Que é ao término do segundo período. Quando chegar no terceiro mês, quem que eu vou usar como base para cálculo dos juros? Vai ser o montante do mês anterior, que é R$ 121 mil. Então, R$ 121 mil. 10% em cima desse valor. 10% de R$ 121 mil é R$ 12 mil e R$ 100 mil. Bom, então eu ganhei 10, ganhei 11, ganhei R$ 12 mil e R$ 100 mil. Então, ao todo, eu já ganhei R$ 33 mil e R$ 100 mil. Ok? E o meu montante passou a R$ 133 mil e R$ 100 mil. Que foi R$ 100 mil da aplicação, mais os R$ 33 mil acumulado nesse período. Então, ao final do terceiro mês, qual é o montante da minha aplicação? R$ 133 mil e R$ 100 mil. Tranquilo? Bom, professor, eu vou ter que construir essa tabela toda vez que eu for fazer o cálculo do montante de um capital. Obviamente que não. O objetivo agora, nesse primeiro momento, é que você entenda o que é a capitalização composta, esse processo de juros sobre juros, por que existe um aumento maior do que o aumento quando calculado nos juros simples. Por uma simples razão. Nós temos que, nos juros compostos, as taxas, elas são variáveis. Por que que elas vão ser variáveis? Elas vão mudar porque o montante, o montante, o valor que eu pego para calcular a taxa em cima dela, ele varia de mês para mês, porque sempre vai acumulando o juro do mês anterior. Então, na hora que eu calcular os juros, aliás, juros variáveis, não é taxas? Juros variáveis, por quê? Porque cada período eu tenho um montante diferente. Então, eu apliquei o capital, 100 mil. No primeiro mês, me rendeu 10 mil. Tenho juros de 10 mil. No segundo mês, o juros já não vai ser mais de 10 mil. O juros vai ser de 11 mil, porque eu vou somar o capital mais os juros para poder calcular o novo juro. E assim eu fui fazendo sucessivamente. Portanto, eu tenho juros variáveis. Já na capitalização simples, os juros eram contínuos. Ou seja, eram sempre os mesmos juros, independente da quantidade de períodos que aquele capital ficasse aplicado. Na capitalização simples, nós vimos que o crescimento do montante era um crescimento linear. Se nós fôssemos representar graficamente, o crescimento a juros simples seria algo assim, linear. Já nos juros compostos, não. O crescimento é exponencial. Ele vai crescer exponencialmente. Então, depois de um certo período, ele vai ter valores bem maiores que da capitalização simples. Então, crescimento exponencial. E, na capitalização composta, nós temos um regime de progressão geométrica. Geométrica, geométrica, que é conhecido também pelos senhores como PG. Já na capitalização simples, não. O crescimento era aritmético, conhecido como PA. Então, essa é, digamos, as principais diferenças aí da capitalização composta para a capitalização simples. É importante que a gente saiba que a sua representação gráfica é exponencial, então é uma curva, subindo de forma exponencial, não é uma reta, não é uma linha. Os juros são variáveis e a progressão é uma progressão geométrica. Ok? Tranquilo? Bom, isso aqui são algumas teorias. Não é muito comum o concurso cobrar a teoria referente a juros, a capitalização composta. Mas, por via das dúvidas, nós estamos aí fornecendo algumas informações para poder te dar, assim, um pouquinho de base, caso caia alguma questão relacionada à parte conceitual. Ok? Bom, pegando aquele mesmo exemplo, só que agora aplicando direto na fórmula. Então, nós temos aqui o seguinte. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Nós sabemos que o capital é 100 mil, nós sabemos que o prazo é de 3 meses, e sabemos que a taxa é de 10% ao mês. Então, eu tenho todas as informações necessárias para poder dar essa resposta. E ele quer que eu calcule o montante. Então, é só substituir nessa equaçãozinha aqui. Substituindo, nós vamos ter o seguinte. Montante vai ser igual ao capital, que é 100 mil, que multiplica 1 mais i. Lembrando que o i, o i, aqui foi dado na forma de porcentagem. Mas, quando eu substituo na fórmula, eu tenho que representar ele na forma exponencial. Então, para representar, ou, desculpa, na forma unitária. E para transformar uma taxa percentual para a taxa unitária, é só dividir por 100. Então, 10 dividido por 100 dá 0,1. Então, 0,1 é a representação unitária daquela taxa. Aí, você diz o seguinte. Professor, então, é dividir por 100, beleza? É, sempre assim. Então, se a taxa for, vamos pegar aqui um exemplo, de 5%. Se eu tenho uma taxa de 5%, como que vai ficar meu i? Meu i vai ficar 0,05. Se eu tenho uma taxa de 15%, 15%, o meu i vai ficar como? 0,15. Ok? E para representar aqui o fator, é só somar mais um. Então, 5%, o meu fator, o meu fator para 5% é 1,05. O meu fator para 15% vai ser 1,15. O meu fator para 20% vai ser quanto? 1,20. O meu fator para 35% vai ser quanto? 1,35. Tranquilo? Então, nós dividimos por 100 e somamos mais. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completasso, mas completasso e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, eu convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, nosso curso completasso, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$ 20,00. Ó, detalhe, galera. Gostou da aula? Quer pegar o material de apoio gratuitamente? Então, vai lá no nosso site, acesse lá, concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês. Ok, meus amigos? Então, espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço. Tchau, tchau.